Atenção para descansar, entra o Figueirola, tirou de cabeça, gol do Internacional, o capitão Elias Figueirola de cabeça, cumprimentou Raul, agora é o Mar Vermelho do Pei da Rio. Alô galera do Internacional, a ninguém está falando de abandoneiro, é salva de coração. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo exaltar. Levas a plagas distantes, peitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz. Vá do mil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. O teu passado, ao virrubro, é motivo de festas em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo à torcida alegres emoções. Dourado de ases, celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz. Vá do mil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Vá do mil, segue tua senda de vitórias, orgulho do Brasil. Vá do mil, segue tua senda de vitórias, orgulho do Brasil. Papai é que é o mal. Que coisa louca, que coisa rara. Papai não respeita, cá... Obrigado.